Olá aí aos alunos do Ensino Médio, primeiro, segundo e terceiro ano aí da Escola Estadual Isaac Vila Legendrade. Continuamos as nossas aulas online, porém agora, no quarto bimestre, eu preciso que vocês tenham uma atenção dobrada junto ao site aí que foi criado de matemática pra vocês, ok? Na semana passada eu já adiantei alguns conteúdos, algumas habilidades que nós iríamos trabalhar e essa semana nós começamos definitivamente aí o quarto bimestre trabalhando aí com bastante conteúdo e tem bastante atividades pra fazer, ok? Eu acredito que essa semana o pessoal da unidade escolar vai convidá-los pra vocês retirarem os materiais impressos da escola, mas enquanto vocês não estão com os materiais impressos você pode acompanhar todas as atividades online aqui pelo site que eu estarei deixando a descrição do site lá no Google Classroom, ok? Na semana passada nós começamos a falar um pouquinho do aprender sempre, né? Então nós falamos do aprender sempre, se você navegar aí pelo site, vocês vão analisar que eu tenho o aprender sempre volume 1, volume 2 e volume 3 de todas as séries, tanto do primeiro como tá em tela, do segundo e do terceiro. Vocês vão no volume 3, ok? Outra coisa que vocês vão perceber, no volume 3 nós vamos ter 3 etapas, por enquanto vocês vão fazer só a primeira etapa para me entregar na próxima semana, vocês não vão fazer a segunda etapa. A segunda etapa nós vamos fazer numa próxima atividade que eu estarei postando pra vocês aqui online, tá certo? Então para a semana que vem, todo mundo aí, vamos acessar o site de matemática que foi criado, vamos no aprender sempre, volume 3 e vamos finalizar a primeira parte que eu já pedi desde a semana passada. Como são bastante atividades, eu deixei a semana passada e essa semana para vocês finalizarem a primeira etapa. tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro ano, ok? Uma novidade que eu quero pra semana que vem, para o final da semana que vem, eu vou postar também no Google Classroom. Vocês vão perceber que agora no site eu tenho o circuito Enem, tá? Não é porque nós estamos num ano de pandemia aí que nós não vamos trabalhar o Enem, nós vamos sim, agora é a hora de trabalhar o Enem, agora nós começamos o quarto bimestre. Então vocês vão perceber no site que eu tenho circuito Enem para o primeiro ano, circuito Enem para o segundo ano, circuito Enem para o terceiro ano. Eu já deixei no site especificado quais questões vocês terão que fazer. Por exemplo, o primeiro ano estarão fazendo aí as questões do número 27 até o número 37. O segundo ano estarão respondendo as questões aí da questão número 29 até a 48. E o terceiro ano estará respondendo as questões número 46 até a 90. Essas questões do Enem vocês vão me entregar na próxima semana, no final da próxima semana. Então olha aí, você já tem duas atividades. O aprender sempre, a primeira etapa, finalizar. Segunda atividade, responder as questões do Enem de matemática. Uma observação, eu estou passando especificamente matemática. Mas se você quiser pegar todo o Enem e responder, vocês vão perceber que tem atividade de todos os componentes curriculares, ok? Mas para me entregar, é apenas a parte de matemática. Precisa escrever no caderno? Não. Apenas colocar a alternativa que você acha que está correta. Por exemplo, o primeiro ano não é do 27 ao 37? Você vai responder, 27, a alternativa correta é tal. 28, a alternativa correta é tal. E assim sucessivamente, tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro. Terceira atividade. Vocês vão navegar aí pelo site, ok? Navegando pelo site, vocês vão perceber que eu tenho algumas atividades de matemática, principalmente essa aqui que vocês já fizeram. Está vendo essa atividade aqui? Clique aqui. Então é isso que vocês vão fazer. Clique aqui, ok? Vocês vão ser direcionados para essa outra tela. Vocês vão tirar aqui, iniciantes. Vocês vão colocar ensino médio, ok? Vocês vão colocar ensino médio. Vocês vão vir aqui do lado. Vai tirar o somando e vai colocar aqui. Multiplicando, ok? Vocês vão clicar em novo jogo. Estarão entrando com o nome de vocês. Depois que vocês entrou com o nome de vocês, vem iniciar. Eu terei multiplicações. Eu quero que vocês façam para mim 20 multiplicações em 2 minutos. Ok? 20 multiplicações em 2 minutos. É o que eu preciso que vocês façam. Então tem 3 atividades. Primeira atividade. Resolver a primeira parte do Aprender Sempre. Segunda atividade. Circuito Enem. Responder as questões específicas da sua turma. Terceira atividade. Participar dos jogos aqui de matemática. Tá certo? No clique aqui. Vocês terão 2 minutos para responder 20 multiplicações. Fez isso? Tira um print da tela e anexa para mim no Google Classroom. Ok? Boa semana de trabalho. Vocês têm bastante atividade. Na próxima semana, além de esperar receber todas essas atividades de vocês, nós começamos o caderno do aluno também, do quarto bimestre. Ok? Bastante trabalho. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos fechar aí esse ano de 2020. Um abraço a todos. Qualquer dúvida que surgir, eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp lá no 99746-0634. Ok? Boa semana aí de trabalho para todos.